E aí gente, tudo bom com vocês? Faz algum tempo que eu não gravo nenhum vídeo falando porque eu tô com problema no computador, no PS4, no editor, no meu celular, na minha conta da Apple. Eu tô tentando arrumar isso, mas tá tipo, muito foda. Aguando muito puta da vida pra arrumar isso, né? E enfim, eu tô com a opção da meu jeito porque tinha vezes que eu conseguia editar o vídeo, ele ficava numa resolução muito boa. Mas quando eu ia mandar pro YouTube em privado mesmo, ele ficava tipo, com a pior qualidade do mundo e aí eu não tinha coragem de postar. E tinha vezes que eu não conseguia nem colocar no editor e aí eu desistia mesmo. Então, por enquanto eu tô vendo o que eu consigo fazer. Esse gameplay, desculpa, ele é muito ruim. Ele é o único assim que eu consegui colocar no meu editor agora, né? Porque eu tenho uns gameplays antigos, mas não vale postar. E eu não sei porque eu só vi esse gameplay, se eu achei ele ruim, sabe? Mas foi ele que eu coloquei, que eu upei aí, enfim. E ficou. E é, só tenho esse pra usar. Eu tô tentando. Eu tinha outros bons, mas eu não consigo pôr no meu editor. Tá muito foda. Mas eu ainda vou ver o que eu faço. Vou tentar passar do celular pro computador direto e aí eu vejo se eu consigo uma forma de colocar no editor. Ou então arranjo outro editor. Enfim, é que eu também tô com um problema na conta da Apple. Então eu não posso comprar nada e eu não posso baixar nada de graça também. E se eu apago os aplicativos eu não posso baixar de novo. Então eu tenho que esperar um tempo até desbloquearem a minha conta da Apple. Pra eu conseguir uns aplicativos bons. E tem os da internet também, mas... A chance deles darem algum problema, deles travarem, deles não gravarem com som e essas coisas... Enfim, são muito prováveis, né? E eu já tentei vários, vários mesmo, né? E sempre, assim... Tem uns que são muito bons, mas... Sempre tem algum probleminha que, tipo, me incomodava muito e aí eu acabava apagando. Ou eu deixava no computador e nem lembrava mais o nome. Então, enfim, era isso. E... Bom, é isso. E eu queria saber que, se alguém tiver assistindo esse vídeo... É... Pra vocês falarem quais jogos são legais de jogar e de ver, enfim... Porque eu tô com três só. Eu tô com... De PS4, né? Tô com o BF4. Tô com o COD novo, né? O mais recente. Que é esse aí. Vocês tão vendo. E tem o Destiny. Mas eu não comprei as expansões. E eu não sei se eu vou comprar, mas... O Destiny eu gostei muito. Tipo, foi um jogo que eu gostei muito mais do que eu esperava, sabe? E ocupou muito bem o meu tempo. É... Foi, tipo... Muito bom jogar aquele jogo. Eu fiz amigos na PSN. Foi bem legal. Eu queria saber se... Quais jogos vocês acham legal. Tipo, um jogo que não seja um desses que eu tenho. Tipo, GTA... É... De PS4, Far Cry... Eu não sei. Qual que é o jogo. Pra vocês darem uma ideia. E... E ajudar muito, né? Porque... Eu não sei... Que jogo jogar. Enfim. Ah... Por enquanto eu tô viciada no COD. Eu não saio do COD. E eu também tenho o PS4. PS4 não, né? PS3. E... Eu não ando jogando ele, mas eu tenho muitos jogos de PS3. Dá vontade de jogar de novo, mas... Eu tenho muita preguiça de... Por ele. Achar os fios. Achar os controles. Carregar os controles. Essas coisas. Então... Eu acabo deixando de lado, mas... Eu acho que eu também vou voltar a jogar nos jogos de PS3. E aí vocês me falam também quais desses são... Legais. Ahn... Bom... Eu acho que é isso, né? E... Esclarecendo pra... Umas pessoas uma coisa... Tipo... Que eu acho muito, muito ridícula. Mas... Eu não sei como... Tem gente que é capaz. Eu não sou homem, tá? Tem gente que, tipo... Acha que eu sou homem. E falar... Ai, nossa, sua voz é muito fina. Seu viadinho e tal. Gente, eu não sou homem. Sério. Tipo... Eu não sabia que eu ia ter que precisar falar isso. Mas... Muita gente começa a me chamar de viadinho. E falar... Ai, nossa... Que vozinha, hein? Que vozinha de menininha, hein? Blá, blá, blá. É porque eu não sou homem, gente. Falam isso na PSN. Falam isso... No YouTube, às vezes, em privado até. Ai, eu fico... Porra, mano. Como assim? Vocês não percebem que eu não sou homem. Mas, enfim. Só tô falando isso pra ninguém... Achar que eu sou homem... Tipo... Transexual, essas coisas. É, porque... Enfim. Só esclarecendo aí pra uma pessoa... Que eu não sei... Como perceberam, né? Ela só olha pra minha foto, né? Mas... Enfim, tudo bem. Eu acho que é esse o vídeo. Vocês devem ter achado uma merda, mas... Enfim. Eu tô testando. Eu tô vendo como vai tá o... Meu editor. E como vai terminar. E foi mais um vídeo teste pra eu ver se dava certo. A resolução, o áudio, tudo. E é isso. Obrigada por assistir. E se puder, dá like favorito.